Música O seu olhar é entreguiço o meu coração Sua beleza é a razão da perdição Quando eu chego, já vejo a sua esvagueira E envelhe na sua manhã Eu já encontrei você, meu bem A perfeita que sempre sonha e faria Toda vaquejada é assim Ao me forró ele tá bem, eu me peguei Eu me peguei a ser dançada, eu me peguei Eu me peguei ao seu beijo, eu me peguei Eu me peguei ao seu beijo, eu me peguei Eu me peguei ao seu beijo, eu me peguei Eu me peguei ao seu beijo, eu me peguei Eu me peguei ao seu beijo, eu me peguei Eu me peguei ao seu beijo, eu me peguei Eu me peguei ao seu beijo, eu me peguei ao seu beijo Eu me peguei ao seu beijo, eu me peguei ao seu beijo O meu olhar analisou meu coração Sua beleza é a razão da perfeição Quando chegou o empreendimento está tendo Ninguém está chamando O meu corpo é você Eu quero que a perfeição de sangue abri 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 É da mesma, vale a honra